Voltando um pouquinho à charge, ao trabalho que vocês fizeram naquele período, você e outros tantos, falo vocês, porque foram muitos cartunistas que atuaram e tinham um destaque muito grande, o Tasquim talvez seja o maior ícone dessa produção. O que você acha que marca a atuação desse trabalho, dessa charge política no período? É o enfrentamento? É a metáfora? O que é mais significativo? Eu acho que o símbolo de maior resistência, de maior atividade dentro do cartunho foi o Enfio. Se há uma pessoa, um cartunista, que reuniu nele todas as características típicas desse momento, que simboliza o momento de resistência à ditadura, é o Enfio, sob vários aspectos. Não é à toa que a música, o hino da amnistia, fala do irmão do Enfio. O Enfio foi o nosso, digamos, o nosso farol sobre esse aspecto. Outros cartunistas têm grandes qualidades. O Sinaldo é uma pessoa genial. Ele foi uma pessoa que participou da resistência democrática, da resistência à ditadura, está presente até hoje, é um grande produtor de uma obra imensa. Agora, quem representa aquele momento é o Enfio, até mesmo dentro do Pasquim. É o indivíduo que vai radicalizar o Pasquim, por exemplo. É o indivíduo que vai morrer de AIDS no finalzinho, nas vésperas da primeira eleição direta. Não é isso? É o Enfio que vai do Pasquim até 88, 89, quando ele morre. Então, o que representa o Enfio? Esse engajamento, essa crítica permanente, essa participação em todos os movimentos sociais, com o cartum, com a chave, com a caricatura, com o cinema que ele fazia, com a televisão que ele fazia, com os livros que ele escrevia, né, então eu acho que o símbolo máximo dessa atividade, que nós todos, de alguma forma, copiamos parcialmente ou não, seguimos, nos orientamos pelo exemplo dele, foi o Enfio. O Enfio foi o grande exemplo desse momento. Nós temos essa paixão hoje? Existe esse tipo de paixão no que está sendo feito, oferecido ao público, ao leitor? Bom, eu acho que o tempo, naquela época, como você bem disse no começo da nossa entrevista, que o cartum tinha um papel diferente do que ele tem hoje. Hoje, o humor não tem mais um viés de crítica, ele tem um viés de humor, de fazer graça, de ser engraçado, de ser inteligente, de ser espirituoso, trazer um olhar novo sobre aquela questão, mas ele não tem aquele compromisso que tinha na época do Enfio, na época desse período que a gente estava falando. Portanto, não tem, e não há necessidade de que tenha novamente. Eu não acho que precisa de ser daquela forma. Era daquela forma porque o momento histórico exigia que a gente tivesse, ou não tinha, você não tinha a chance de ser cinza, você podia ser branco ou preto, não tinha nem termo. Hoje, a pluralidade de opções que nós temos culturalmente falando, politicamente falando, você pode ter uma grande opção de você ser de qualquer tonalidade. Então, eu acho isso muito mais rico hoje do que era naquela época. Aquele momento era muito tensão, muito apaixonante, porque era muito polarizado. Ou você era um cara engajado, ou você estava no cemitério do que o Enfio criava para os que não eram. Até a Lise Regina foi parar no cemitério do Enfio, né? Então, enfim, aquele momento, normalmente, de polarização, as paixões ficam muito acirradas. Eu prefiro uma coisa, as condições de hoje, onde você tem muito mais nuances possíveis, cabe muito mais gente fazendo humor do que naquele momento. Ló, foi um grande prazer ter você aqui no mundo político, não é? Você contribuiu nos últimos dias, a Assembleia está promovendo debates e uma exposição com trabalhos que incluem você e outros dois cartunistas, não é isso? E eu quero te agradecer a presença e dizer que você é uma contribuição para o país, mas é uma contribuição também para a TV Assembleia, muito político. Eu que agradeço. Muito obrigada. Nós tivemos, então, com o cartunista Ló, que é mais um entrevistado neste mês, que marca os 30 anos da amnistia. Muito político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar aí de casa e até o próximo programa. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto